Como nossa prática espiritual pode nos ajudar a gerenciar tempo, informação e energia sobre os quais você falou anteriormente? Definitivamente ajuda você a gerenciar energia, não é? Definitivamente, sim. Informação. Para gerenciar adequadamente suas informações ou para não sucumbir às tendências causadas pela informação, das informações do passado, energia é uma parte muito importante. A velha rotina se formou. Se você quiser sair disso, você precisa de alguma energia. Se você não tiver força suficiente, você não poderá sair dela. Levará você na mesma rotina. Portanto, se você gerar energia suficiente, você também poderá lidar. Com as tendências causadas pelas informações antigas, o karma pode ser quebrado se você apenas tiver a energia necessária. Então, essas duas coisas definitivamente servem. Acima de tudo, uma vez que suas energias estejam de uma certa maneira, o que alguém faz em 24 horas? Você pode fazê-lo em 6 horas. Ou o que você faz em 24 horas? Alguém pode fazê-lo em 3 dias. O que é um fato para nós. Portanto, todas as três coisas estão sendo gerenciadas de uma certa maneira. Mas especificamente sobre o tempo, se quisermos ter uma compreensão do tempo, então, precisaríamos de um sadhana de natureza diferente. Se você quer ter domínio sobre o tempo, existe um tipo completamente diferente de sadhana. Isso dá a você alguma coisa, mas principalmente, seu foco está direcionado para lidar com as informações kármicas e a energia. Se alguém quer ter domínio sobre o tempo, é preciso uma abordagem diferente. Se tivermos que seguir nesse caminho, ou você deve ter um enorme entendimento de vários aspectos da vida, isso se tornará extremamente científico, ou você deve estar simplesmente disposto a escutar. Se você tem uma dessas qualidades, é possível. A primeira que eu disse, um entendimento enorme, isso não acontecerá em pouco tempo. Isso não pode acontecer em pouco tempo. Isso leva muito… é preciso muito, levará muitas vidas para as pessoas entenderem. Como isso realmente acontece? O que é o tempo? Eu sei que a ciência tem algumas explicações para o tempo. Tudo bem, eles deram alguns passos, mas não chega nem perto da realidade última do que é o tempo. Então, eu diria, entrando nisso, esse sádhana, nesse momento, se limita apenas àquelas pessoas que irão simplesmente escutar. Se eu disser a eles, pule dentro de um poço, eles pularão. Não em um poço aberto, um poço-tubo. Sim. Se eu disser, pule para dentro de um poço-tubo, eles se espremerão e entrarão no tubo. Se eles são assim, podemos fazer sádhana relacionado ao kala. Você já ouviu falar de kirtimukha? Todo o templo é adornado com a imagem de kirtimukha. Quando Shiva disse simplesmente, coma a si mesmo. Ele disse, eu estou com fome. Ele disse, você coma a si mesmo. Ele simplesmente comeu a si. Somente seu rosto, boca e mãos foram deixados. Todo o resto ele comeu a si mesmo. Então, Shiva disse, você é um rosto glorioso. Você está acima de todos os deuses. Então, todo o templo tem um rosto de kirtimukha, no qual as mãos estão dentro da boca. Tudo, o corpo se foi, ele comeu. Seu próprio corpo ele comeu. Porque Shiva disse, sem razão, sem sentido, mas simplesmente comeu. Então, ele se elevou acima de todos os deuses. O que é dito é que ele se elevou além do tempo, do espaço e de tudo. Ele estar acima dos deuses significa que ele se elevou acima de todas essas dimensões. Porque até os deuses estão sujeitos a algumas dessas realidades. Ele está acima de tudo isso. Ele está acima de todos os deuses. 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 Ele está acima de todos os deuses.